Bom, boa noite. Sejam muito bem-vindos à Maratona de Saúde Mental com o tema Intervenção em Crise. Você tem 50 minutos para salvar uma vida. A urgência na saúde mental. Essa maratona vai acontecer do dia 6 até o dia 10 de junho, agora do ano de 2022, e temos algumas instituições para a gente agradecer, que também é conveniada com nossos cursos. A Clínica Social Young Brasil, a Clínica Social de Brasília, Clínica Social do Rio de Janeiro, Clínica Social de São Paulo, a Clínica Social do Sul de Goiás, Instituto Olhos da Almaçã, pós-graduação Lato Senso de Psicologia Analítica, Imaginário e Prática Clínica, pós-graduação Lato Senso de Saúde Mental de Base Analítica, pós-graduação Lato Senso em Arte, Terapia e Práticas Integrativas e Complementares, pós-graduação Lato Senso de Psicologia Analítica e Atendimento Clínico de Crianças, Adolescentes, Casais e Famílias, cursos de formação, curso de formação em Psicologia Clínica de Base Analítica, curso de formação em Mitologia e Psicodinâmica, curso de formação em Psicologia e Religião, Grupo dos Jungianos de Brasília, curso de formação em Psicologia Analítica, curso de interpretação dos sonhos, curso de extensão EAD, curso de psicoterapia online Atendimento à Distância, curso O Mundo dos Sonhos, curso A Escuta Jungiana na Prática da Psicoterapia, curso Tratamento da Depressão, curso Técnicas de Atendimento de Crianças e Adolescentes, curso Tratamento de Transtorno Bipolar. Temos que agradecer também ao CVV, Centro de Valorização da Vida, Ligue 188, Or Avron, Grupo das Mulheres do Brasil, Faculdade Serra da Mesa Fazem, Junta Médica do Estado de Goiás, Exército Brasileiro, Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, da Azul, da AC1NB, Departamento de Psicologia da UFPR, Grupo de Pesquisa de Psicologia Analítica da UFG, UNIP, Pós-Graduação em Psicologia Analítica e Arte e Terapia, Escritório de Saúde Mental da USP, Instituto Junguiano de Brasília, AJB-BSB, Atenção Junguiana de Brasília. A todos esses nossos parceiros, a gente agradece. Então, vamos dar início com o mestre professor Jorge Monteiro de Lima, que é analista junguiano, membro da AJB, mestre em Antropologia Social da UFG, especialista em Psicologia Inguiana, psicólogo formado pela Universidade Paulista, fundador e presidente do Instituto Olhos da Almasá. Seja muito bem-vindo, Jorge. Eu tenho 20 minutos. Maravilha. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo direitinho? Sim, perfeitamente. Não, maravilha. Pessoal, vou pedir um pouquinho de desculpa, mas desde domingo eu estou com uma rinite maravilhosa, né? Foi tocar. E eu tenho um pouco de alergia com relação à fumaça de cigarro, né? Então, um pouquinho atacado de alergia, né? Bem, uma das questões que eu sempre gosto de parar para apurar na minha prática clínica, né? Como analista, como profissional de saúde, é a própria visão que a gente tem que ter, até no sentido maior das coisas, né? Eu acho que a gente está discutindo aqui crise, vamos passar uma semana inteira discutindo crises, né? As urgências psicológicas, psiquiátricas, mas a gente não pode olhar só para o sintoma. O Jung vai falando mais ou menos disso, quando ele pontua um dos processos que acho que foram mais notáveis em toda a obra da psicologia analítica, foi que o Jung, de uma certa forma, rompeu com o positivismo e o mecanicismo da sua época e começou a falar de a conexão de todas as coisas, entre todas as coisas. E o que isso quer dizer, gente, para nós? A gente, Jung, abre uma discussão que depois ela é fomentada, é aprofundada, inclusive, no movimento da Transpessoal. Isso é aproveitado dentro de vários movimentos teológicos, e Jung vai começar a discutir uma psicologia do destino. Ele vai falar de individuação, qual que é o sentido da nossa vida, nós estamos aqui para quê? E não só Jung vai estar discutindo isso, né? Mas depois, os seus sucessores, a gente vai falar do James Hillman, uma obra do James Hillman que eu acho fenomenal, O Código do Ser, onde ele vai discutir a fundamentação da energia do Daimon. Nós estamos aqui nessa terra para quê? Nós nascemos para quê? Nós estamos vivos por quê? Eu estou fazendo uma volta aqui como um bom intuitivo, mas vocês já vão entender aonde eu quero chegar. Quando o Jung abre essa discussão, inclusive, ele choca muita gente da área acadêmica, porque como um cientista vai discutir espiritualidade, como um profissional da psiquiatria vai discutir destino, indo totalmente na contramão, indo totalmente na contramão, de uma ciência materialista, positivista. Por isso que Jung, inclusive, é tão atual. E detalhe, o que Jung começou a fazer, hoje, nós temos que desdobrar. Inclusive, surge um movimento a partir disso, é que a própria abordagem da transpessoal, é que o Hilbert e vários outros vão querer aprofundar exatamente esse ponto. Mas eu não estou aqui para ficar dando aula, estou para discutir, inclusive, o processo do auto-extermínio dentro disso. Ou as grandes crises psicológicas, onde o indivíduo quer por fim a própria vida, porque ele não aguenta mais a sua existência. Na minha experiência clínica, tanto no meu consultório particular, como no quanto o gestor de toda a clínica social do Brasil, organizando supervisores, dando supervisão para os supervisores, orientando os vários colegas que nos procuram. Vocês não fazem nem de tamanho que essa loucura. todo dia tem demanda, todo dia tem pessoas pedindo informações, orientações, e a gente faz isso, dentro desse trabalho de clínica social. Só que, invaliavelmente, nesse volume bruto, que a gente vem lidando, do sofrimento do atacado, que isso faz parte da constituição da nossa realidade, a gente tem um processo muito interessante, que é a falência da individuação, o rompimento do eixo ego-self. A maior parte das pessoas hoje não tem mais identidade, e para você seguir a sua individuação, você tem que estar muito bem calçado na sua identidade, você tem que saber muito bem quem você é, ou, pelo menos, pressupor, o que é esse daimo, o que é essa força vital? Você veio aqui para a Terra, para quê? Para quê que você está aqui? Nós estamos vivos aqui, para quê? Essa é uma pergunta que incomoda, que grita. E, quando a gente fala, inclusive eu falei disso num movimento anterior, no nosso encontro anterior, a maior parte das pessoas estão desconectadas da própria vida. Ela não sabe quem ela é, menos ainda, qual é o sentido de vida dela. Ela até é engajada politicamente, frequenta uma certa religião, mas ela não tem força vital. Ela não tem a força de Daimon, ela não tem o famigerado, inclusive, carisma. Para quem não sabe, eu sou músico nas horas de folga, e uma das questões que muito me chama a atenção, na arte, e eu vou usar a arte como exemplo disso, eu gosto muito do artista que tem carisma, que às vezes ele canta mal. Um exemplo legal que a gente tem, é o tal de Bob Dylan, a vozinha dele não é das melhores, ele não passava para a segunda fase do The Voice. Ele não ia para a segunda fase do The Voice. Só que é um dos artistas mais carismáticos que eu vi na minha vida. Você termina de ver o show dele em estado de graça. Ganhei o prêmio Nobel de Literatura, você escreveu um riffrae, não precisa falar muita coisa do mestre Bob Dylan. Grande influência do José Ramalho, Caetano Veloso e vários outros. É o cara, né? Porque ele tem força de Daimon. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo aqui. E muitas das crises de perda de sentido de vida, gente, culminam na tentativa de auto-extermínio. Porque essa pessoa não encarnou, ela não está viva, a vida vai perdendo a graça, a nossa vida é muito difícil, é problema todos os dias para resolver, os desabores da vida são constantes, gente para ajudar é muito pouco, gente para criticar tem demais, tem demais, né? A gente está fazendo esse trabalho aqui gratuito, gente para ficar falando mal, o que mais tem? Agora, quem quer arregaçar as mangas e correr atrás? Ajudar de verdade, participar, né? Doar um pouco de tempo para uma pessoa que está carente do outro lado. Aí a coisa pega, né? Porque hoje eu não posso, amanhã não dá, depois de amanhã não tem, quem sabe, né? Depois que eu resolver o problema na minha tataravó. E isso é curioso, isso é tão interessante, porque nós racionalizamos todos os processos e vivemos muito pouco. A gente está vivendo um cenário de muita justificativa e poucação. E esse colapso que o ser humano pós-moderno está entrando, ele é muito gritante, ele é doloroso. Por quê? Nós precisamos estar muito bem com a nossa origem para poder chegar no nosso destino. A gente tem que ter muita consciência de quem que nós somos, os nossos sonhos podem nos orientar com relação a isso, mas a gente tem um problema porque hoje muitas pessoas na alta ansiedade nem dormiam direito dormindo, né? Imagina sonhar. Ou pior do que isso, ela sonha, mas não lembra do sonho dela, porque ela não está conectada com o seu próprio espírito. Ela não se escuta, ela não se ouve. Adoece, vai cair num processo neurótico complicadíssimo, isso quando isso não vai virando uma coisa muito pior. Porque ela está fora, ela não está vindo. Ela está fora. Não é à toa que a gente tem uma campanha que nós estamos fazendo o ano todo que o Setembro Amarelo tem tido que chama Pela Vida. Até para voltar a ensinar as pessoas a pretensão que a gente tem ensinar as pessoas voltarem a viver. Mas é tão absurdo. É porque as pessoas não vivem, mãe. as pessoas não sabem mais se divertir de um jeito sadio. Ah, elas estão tão anestesiadas com a vida. É tanto celular, é tanta tecnologia que ela não sabe o que é tomar um banho de chuva, ela não sabe mais o que é um abraço gostoso, ela não sabe mais expressar sua afetividade. Tanto é que na nossa atualidade a gente tem aí N crises afetivas, a dificuldade de relacionamento e socialização é uma das questões mais comuns de consultório hoje em dia. E é curioso, porque muitas das pessoas ainda tendem a projetar sempre fora aquilo que está dentro delas. Elas estão vendo fora, a culpa é de Deus, a culpa é do meu ex-marido, da minha ex-mulher, a culpa é do presidente da república, a culpa é do... Mas nunca olham para dentro. E essa crise que nós estamos vivendo na sociedade é de individuação. Você nasceu para quem? Você está aqui na terra para quê? Ah, e o curioso que Jung era protestante, ele veio de uma família protestante de emissão também era protestante, olha o que os caras foram discutir com a psicologia do destino, a psicologia do daimo, da tua força vital. Logicamente que hoje a evolução das religiões vem se abrindo até para essa discussão, compreendo esses dogmas, questionando mais os valores reais da vida. Agora, eu falo de cateria. Eu não sei quantas pessoas a gente já tem neu, só no grupo de apoio em saúde mental, que tem reuniões em semana, a gente já tem neu, mas que dia? Não é 30 mil casos, aí é fácil. Esse número assim para a gente não é problema não. E a maior parte dos casos de depressão ou de ansiedade começa exatamente isso. Quando você está perdido de você mesmo. Você não sabe mais quem você é. Eu estou muito envolvido com alguns projetos do cinema e uma das roteiristas virou uma amiga. A gente estava conversando até hoje mais cedo. Ela é professora também de teatro e com um grupo de jovens. Ela começou a fazer um trabalho até curioso com esses jovens que ela dá aula sobre imagem, até dentro de uma oficina de teatro. E ela começou até baseada nos roteiros que a gente preparou que vai vir para um documentário a questionar você é você mesmo na rede social ou você a sua imagem ela é um quê? Quem é essa imagem que você tanto posta, que você tanto preconiza, que você tanto faz? E detalhe, gente, calma aí que vai piorar porque vem o metaverso. Daqui a dois anos a gente vai ver a bagunça da distorção imagética que nós estamos vivendo. Hoje a moça não tem bem isso ela bota um bocão lindo, tem barriguinha, vai lá no Photoshop no cama, na seca. E é legal a gente ter esses recursos. Eu não sou essa pessoa careta para falar não vamos brincar com a tecnologia. Pelo contrário, gente. Agradeço todos os dias que nós temos tecnologia porque é graças a ela que inclusive a gente pode fazer esse evento aqui nacional. Mas mais do que nunca a gente precisa de alma, não precisa de espírito, a gente precisa de essência, a gente precisa de afeto, a gente precisa de vida. Mais do que nunca nós precisamos de isso. Um pouco menos de racionalismo, mais existência, mais pé no chão, mais brincar. Sabe? É brincar. E se reconhecer dentro desse processo. Olha, você pode estar até usando um adereço que não tem nada a ver com você, mas saiba quem você é. muitas crises de identidade começam quando a pessoa perde o próprio referencial. E eu vejo isso na arte, gente, na música. Tem tanta gente que é tão produzida que ela, sabe, ela nasceu para cantar fado e ela está cantando rock and roll. Fica uma coisa meio, nada contra o fado ou contra o rock and roll, mas fica uma coisa assim que não encaixa, não dá liga. ela não está lá. Ela nunca esteve lá. E com o tempo, gente, isso vira uma crise tão insustentável, porque a pior traição que um ser humano pode sofrer, Aldo Carotenuto fala disso, amar trair, não é a traição do outro sobre você. Jorge, cinco minutos, tá? É quando você se trai. É quando você rasga o seu compromisso com o seu próprio espírito. É quando você não se escuta. É quando você não respeita a sua própria afetividade. É quando você cala a sua própria missão. e esses crimes contra o espírito não tem perdão. Isso custa muito caro para a nossa saúde mental. Isso custa muito caro para a tua existência. É aqui onde vão entrar os quadros de somatização, é aqui onde vai entrar a descontextualização, inclusive, porque o self tem um lado vingativo. o self, ele não analisa ninguém. Ele simplesmente te dá uma ordem de vida e fala, vai. O livro de Jonas mostra isso no Antigo Testamento. Vai pregar em nível. E o que que o Jonas faz? Ele se esconde, ele acha que foge de Deus e vai para a taça. E eu vou pregar em mim, ele vem a pau. Acaba numa baleia, tem que viver tempestade na vida, entra num quadro até depressivo. De uma certa forma, quando ele pede para ser jogado no mar, a gente vê uma história de um homem, uma tentativa, então ele vive. mas a vida é generosa, porque o que é no destino do ser humano, isso vai se cumprir por bem ou por bem. Ele engolido pela baleia, vomitado, e acaba tendo que chegar aí no destino dele. E aqui onde a gente fala que os desabores da vida são os recondutores para que a gente volte para a nossa receita. É muito legal a gente poder ter essa possibilidade a mais para além da discussão de um materialismo científico, e que eu lamento que a psicologia, em vez dela evoluir, ela evoluiu, voltando para trás, a gente pode fazer essa discussão com o nosso parceiro. Não só pode, como devimos. Você está vivo aqui? Para quê? O que é teu destino? O que você acha que pode ser o sentido da sua vida? Aí a gente começa a fazer de verdade a fama e gerada psicologia analítica. E está toda centrada a partir... O Jung deu muita vazão para isso. Qual é o sentido da sua vida? Você está vivo aqui? Para quê? O que é que você está buscando? Isso é só uma fantasia ou isso é um senso de realização que ecoa no fundo da sua alma? Tá? São questões que são muito propostas. Não são fáceis de responder. Às vezes, um paciente pode gastar anos para responder isso. Mas, ele precisa inclusive se conectar com ele mesmo para poder dissecar essas coisas. por isso que a gente bate muito na tecla. O caminho da endividação depende muito do eixo ego ser origem e destino. Quem eu sou para onde eu estou indo? E, repito, muitas das crises que a gente tanto fala não é porque tem simplesmente neurotransmissores que não estão funcionando, não. Essa é a grande desculpa que o ser humano inventou para não ter que olhar para si mesmo. Não é o presidente que é culpado, não é seu ex-marido, a ex-namorada. é o que que você está fazendo aqui? É a pergunta de um milhão de dólares. E só lamento para os que não querem ouvir, os que não querem ver, essa pergunta não vai calar. Ela vai ficar recorrendo durante toda a sua existência no seu ouvidinho. o que você está fazendo aqui. Você está na terra para quê? Não fuja de você mesmo, que se você fugir, você vai adoecer. Você vai somatizar. Há muitos casos, só para terminar, gente, que tentaram e tentam o auto-extermínio. a maior parte desses casos, eu não tenho medo de falar isso, gente, casos de depressão, vários casos de ansiedade, tem a ver com uma profunda desconexão do ser humano com si próprio. Ele não se vê, ele não se enxerga. E outra, ainda fica com raiva quando você até cutuca qualquer coisa dessa, né? o que é que você está fazendo aqui. Obrigado, gente. Muito obrigada, professor Jorge. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso debate, agora com a professora Caroline Domeni, psicóloga clínica, graduada em psicologia pela Universidade Mackenzie, analista junguiana em formação pelo Instituto Junguiano de Brasília, especialista em psicologia clínica de orientação junguiana pelo Instituto Olhos da Almaçã e sexualidade humana pelo Instituto Heloísa Marinho, terapeuta EMDR pela Associação Brasileira de EMDR, membro do corpo docente e de supervisores do Instituto Olhos da Almaçã. Seja muito bem-vinda, você tem 20 minutos, professora. Oi, oi. Tá legal o áudio, né? Então, é uma alegria estar aqui com você e poder dar continuidade aí para o que o Jorge estava falando, né? Qual que é o sentido da vida, né? Na verdade, essa temática vem me acompanhada aí nos últimos meses, até estou escrevendo um pouquinho sobre isso. E é uma temática que acompanha a gente, na verdade, acompanha a humanidade desde a sua existência, né? E as reflexões, elas surgem, são carregadas de subjetividade e também de muitos enigmas, né? E ainda mais hoje que a realidade está marcada pela supervalorização da exterioridade, pelo individualismo, né? Pela necessidade de satisfação imediata, pela volatividade das nossas relações. Encontrar um sentido de vida se tornou uma tarefa árdua. e o sentimento de que a vida não tem sentido ocorre com mais frequência, né? Mais do que a gente imagina e está aparecendo cada vez mais em pessoas mais jovens, inclusive em crianças e adolescentes. Claro que, ao longo da vida, a gente tem estágios de desenvolvimento que vai possuir suas próprias demandas, né? E as crises e os dilemas, eles são ligados aos sentidos da vida, que são ligados aos sentidos da vida, fazem parte de cada momento de vida, mas existe algo a mais, né? Uma crise que vem ali e eu fiquei me perguntando, né? Quando vem essas crises, quem em nós quer ser escutado, né? Se a gente partir dessa pergunta, será que a gente pode dizer que tem mais de um de nós dentro de nós mesmos? Qual é a parte nossa que se expressa e qual que não se expressa, né? E aí a gente vai lá para o conceito de inconsciente, né? E a gente passa a compreender que nós somos conscientes de certa parte das coisas, de algumas decisões, né? Afetos, de atitudes, até certo ponto, mas existem outras experiências aí que não são acessíveis à nossa consciência e que vão gerando aí perguntas, questões e dependendo da forma como a gente vai vivendo e as escolhas que a gente vai fazendo também na nossa vida e isso vai dando forma aí para as crises se tornarem patológicas ou não também, né? E aí a gente... As pessoas, elas chegam de maneiras e por motivos diversos na terapia e a crise também vai chegar, né? De muitas maneiras. Elas vão vir desde eventos catastróficos, desastres, então, acidentes, violências, sequestros, perdas, lutos ou também por questões internas, relacionamentos, trabalho, né? Questões subjetivas em que a pessoa, ela entra num desespero e sente que a sua integridade física ou emocional fica ameaçada, né? Que não vai dar conta que ela vai surtar e que o sofrimento, ele fica muito intenso ou até leva a pessoa a sentir que está correndo que pode, né? Que seria bom dar um baça na vida. E por que que é importante a gente falar, né? Eu acho que vocês já estão... Viram isso ontem? Estão vendo os vídeos que estão sendo postados também na maratona? A gente precisa falar de intervenção, a gente não tem isso, né? É muito claro e é muito no se vira, né? Vai pra clínica, se vira ou tá num lugar, se vira. Eu mesma, a minha primeira experiência com intervenção foi trabalhando em RH. Hoje eu atuo basicamente na clínica, mas tive um tempo trabalhando em RH. E surgiu uma colaboradora que estava tendo uma crise de pânico e eu, na época, trabalhava com rotinas de RH e tal. Mas ela lembrou, né? Ela estava ali desesperada, falou, quem que eu vou procurar? Vou procurar a psicóloga. E aí ela me procurou e eu, no susto, tive ali que atendê-la e escutá-la, na verdade. Ela que ficou falando, chorou. E no mesmo lugar também teve uma pessoa que suicidou. Então, assim, todos nós, independente de onde a gente estiver, a gente vai estar sujeito a passar por um momento de crise. Às vezes eu escuto alguns colegas falando não, mas eu trabalho com criança. criança, não é, não vai, não vai ter esse problema de suicídio. Mas, de repente, você está numa escola, então você vai ter um pai, uma mãe que está desesperada, que você vai ter que conter a crise. Ou você trabalha, né, com adolescentes, aí vai ter, sei lá, né, professores na escola. Então, tudo pode acontecer, a fase da adolescência. Então, a gente precisa, assim, olhar para isso, porque a crise, as crises, né, todos nós vamos vivenciar crises e vivenciar uma crise é uma experiência normal de vida que reflete oscilações do indivíduo na tentativa de buscar um equilíbrio, né, entre si mesmo e o entorno. Mas algumas crises, a gente sabe que se manifestam de forma muito violenta e repentina também, né, e trazem essa sensação de ruptura, do equilíbrio, né, causam sentimentos de desorganização, de desesperança, de tristeza, uma confusão, uma desordem emocional na pessoa. Então, cada ser humano, ele tem, né, sua condição, sua maneira de estar no mundo e cada condição é muito particular. Logo, cada pessoa vai lidar com essas questões do mundo e da própria vida de forma única. então, o que a gente precisa fazer? Levar em conta a percepção do indivíduo, né, independente de qual foi o motivo da crise, levar em conta como esse indivíduo está percebendo essa crise. Isso é fundamental, né, para aquela pessoa que está em crise, o primeiro ponto é a escuta para aquele sofrimento. E quando a gente fala de escuta, não é qualquer escuta, né, é uma escuta de acompanhar esse outro na profundidade, dessa vivência, desse sofrimento. Então, o alvo está principalmente no que essa pessoa está trazendo, no sofrimento, no corpo, né, como é que ela está ali, como que está ali no aqui e agora, né, independente se é uma sessão online, se é uma sessão presencial, é você estar ali com a pessoa. se não for na clínica, fora da clínica também, né, que está tendo uma sensação muito desagradável, a pessoa está com um sofrimento que é quase que inabitável, né, principalmente, eu percebo que as pessoas não têm, é como se não pudesse ser legitimado aquilo que ela está sentindo, e é o momento de fazer isso, tá? E o processo de crise, ele vem com isso, né, a pessoa está vivenciando um turbilhão de coisas e a tentativa de abafar, de conter, de arrancar e de controlar é o mais comum. Porque está difícil, está doendo, então, ah, vou deixar para lá, vou tentar desviar, vou tentar pensar em outra coisa, só que com isso também se perde o contato com a própria vivência. Então, a intervenção, como eu entendo a intervenção, né, num primeiro momento, é como essa assistência imediata, onde os principais objetivos, né, seriam proporcionar esse apoio, essa escuta a essa problemática que se apresenta ali no indivíduo, no aqui e agora, e precisa de intervenção imediata num espaço de tempo reduzido em comparação com o processo mais longo e profundo, né, que seria o que a gente depois vai fazer quando a pessoa sair da crise num processo de psicoterapia. Mas, no primeiro momento, a gente precisa amenizar os efeitos negativos, danos físicos, psíquicos, e também possibilidades de suicídio, tá, de ideação suicida e o próprio suicídio. E por que é isso, né? Às vezes a pessoa, ela está com uma dor, um sofrimento tão grande, ela está numa desorganização, que ela vai desejar morrer mesmo. Tem gente que não consegue ver solução, e aí a gente continua escutando, né, ah, mas é frescura, ah, mas isso passa, não legitima, não, 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 é, legitima, legitima a questão da pessoa, né? Então, é, como se fosse uma bobagem que fosse passar, mas na hora que a gente está em sofrimento, a gente sabe que não é bem por aí. E também, né, a gente que é da área de saúde mental, a gente sabe que às vezes o suicídio, ele é muito associado só à questão da depressão, e nem sempre é assim, né? Na verdade, existem outros fatores que também já foram ditos, aí eu não quero ser muito repetitiva, mas a gente tem a questão, né, dos transtornos de ansiedade, que é a maior patologia do nosso tempo. Só em 2019, né, a Organização Mundial da Saúde colocou que teve mais de 18 milhões de brasileiros, né, quase 10% da população que conviviam com transtorno de ansiedade, e com certeza esse número aumentou muito com a pandemia, com tudo que a gente tem passado, desolamento, mudança de vida, os lutos vivenciados, economia, o desemprego, crise política, etc, etc, e dessa população, 40% vai tentar, né, suicídio por conta do desespero, né, que é outro fator que leva uma pessoa ao suicídio. Então, a pessoa às vezes está nas situações do trabalho, casamento, elas ficam desesperadas, né, e ficam se perguntando qual que é o sentido de eu estar aqui, vou acabar com tudo, então, elas acham que, que, assim, não vai ter solução. Então, a gente precisa tomar cuidado com o desespero, tá? E aí, outras questões também que a gente vê, que tem um número alto de pessoas que cometem o suicídio, é, né, a questão do fanatismo, que a gente está vendo muito por agora também, né, a perda de identidade que o Jorge está trazendo, outros transtornos, como transtorno de humor, transtorno bipolar, tem índices grandes de suicídio, então, esse processo de escuta, é, como esse lugar, né, esse, esse vaso para que esse desespero possa se manifestar, sem julgamento, pela fala, pelo choro, pelo corpo, num espaço, é, seguro para essa vivência. Então, falar de intervenção em crise, não para salvar a pessoa necessariamente, né, mas para que ela possa, talvez, entender e perceber que ela pode estar sofrendo de alguma coisa, de um problema que pode sim ter solução, e, então, a nossa, é, a nossa aproximação afetiva, a nossa escuta acolhedora, a conversa com essas pessoas, né, é o primeiro ponto para a gente sensibilizar essa pessoa que ela pode receber ajuda, porque o suicídio, ele é um problema urgente, ele, é, só que ele ainda é silenciado, ele precisa ser debatido, inclusive, entre nós, profissionais, a gente fala muito pouco sobre isso, e a gente discute isso o tempo todo, mas continua falando pouco, é, porque se a gente continuar olhando para o suicídio dessa maneira, isso vai nos dificultar, enquanto profissionais, de, de fato, parar para escutar o sofrimento do outro, né, ouvir essas ideações de morte, e as ideações de morte, elas estão falando de algo muito importante, né, algo na vida daquela pessoa precisa morrer, precisa chegar ao fim, precisa mudar, e essa escuta que dá para a morte, é, um lugar importante, é fundamental, né, o Jung, ele traz, que ele nos diz que lutar contra a morte é lutar contra a vida, então, essa escuta que houve a ideação suicida como um sofrimento que tem, que ser escutado simbolicamente, poeticamente, como um sofrimento que tem que ter um lugar, é fundamental, é, no acompanhamento, na intervenção de uma pessoa que está em crise, né, e a gente não se permitir viver essas mortes simbólicas nos impede de transitar para outros patamares do existir, na verdade, né, evitar o processo de morte bloqueia o fluxo da vida, então, é, transpor a ideia de morte como fim apenas, né, levando a compreensão da morte como um símbolo que vai dialogar a todo instante com a vida e com as necessidades da nossa alma, né, e aí nesse processo quando a gente estiver lá com a pessoa a gente também vai tentando, né, além de essa escuta, é, podendo verificar essas informações sobre se existe algum outro transtorno importante que essa pessoa vivencia, que ela precisa lidar com o transtorno de ansiedade, né, é, se também ela faz uso de algumas substâncias, se ela está usando álcool, isso é importante também, porque a droga, ela acaba distorcendo o mecanismo de pensamento da pessoa, ela tira a pessoa da sua consciência e que pode fazer a pessoa ir para o suicídio de uma forma impulsiva, né, é, a gente também precisa saber essa questão do acompanhamento médico, psiquiátrico, da rede de apoio, precisa tirar essa pessoa de desisteiro, né, então, esse primeiro momento, essa intervenção seria mais para a gente poder trabalhar essas questões com a pessoa, porque a pessoa, quando ela está em desespero, é como se houvesse, assim, quase que um rebaixamento ali da consciência, né, do lado racional, por mais que ela está falando, que ela tem um juízo crítico ali, um contato com a realidade, na hora do desespero, a gente sabe, né, que a capacidade de resposta fica ali, parcialmente prejudicada naquele momento, então, assim, primeira coisa, tirando a pessoa do, desse, desse desisteiro, né, então, a intervenção em crise, ela é extremamente importante como estratégia de ajuda, é indicada para auxiliar a pessoa no enfrentamento, a sair num primeiro momento desse desisteiro, proporcionar apoio, reduzir o perigo, né, de morte, aliar a pessoa em crise com os recursos de ajuda disponíveis, tá, é, e aí, podendo aliar, né, o que que está acontecendo? Qual que é, né, depois que a pessoa se acalmar, é, começar a pensar que convite que a vida está fazendo para essa pessoa, né, é, o que que está de fato, o que que, que que essa crise está, está convidando, né, porque, o Hillman, ele traz, né, a patologia, o patologizar, são inerentes à psique, né, não podendo ser curados, mas reavaliados, para que o indivíduo possa se reimaginar, e reimaginar suas perspectivas. Cinco minutos, tá, Carolina? Certo. e então, além deste, de um diagnóstico, além de uma crise, né, cabe ao terapeuta, essa conversa, essa conversa com essas transições, com a morte, é, a gente traz a questão, né, toda morte tem uma, o Jung, ele traz essa questão dos opostos, né, o termo morte, traz o oposto, o renascimento, transformação, então, qual que é a real demanda deste paciente, quando ele está numa crise? Né, o que que ele não está percebendo? Ainda mais em tempos onde, né, a gente tem toda essa crise de identidade, é, a morte, ela traz uma transformação, mas se ela não for, se não houver esse diálogo, né, isso vai, pode se literalizar realmente, é, ela não pode ser só vista como uma saída da vida, né, mas, na verdade, a gente tem que pensar como uma entrada na alma, ou seja, né, é, precisa ver esse mergulho em si, mas, pensando em crise, em desespero, primeiro, a gente precisa trabalhar para que esse indivíduo possa sair, e quem sabe, a partir disso, este convite possa ser aceito pela pessoa que está em crise, certo? Eu acho que é isso, praticamente, por enquanto. Muito obrigada, Caroline, muito bom. Então, vamos dar continuidade, agora a gente vai com o Felipe. Só um minuto, para eu pegar aqui a descrição dele. Boa noite. Boa noite, professor. Quero agradecer muito ao doutor Jorge, que eu fiquei muito impactado quando ele me fez esse convite, porque eu comecei a me dar conta que nós não somos treinados para isso, né? A gente passa cinco anos na faculdade, depois faz grupo de formação, terapêutica, enfim, um monte de de processo, de treinamento, de formação, mas nós ouvimos muito pouco ou quase nada falar sobre uma situação assim de emergência. Você tem, a pessoa está num momento de crise que você não tem tempo. então nós precisamos ter uma capacidade de concentrar as nossas ferramentas e mudar a mente da pessoa com muita rapidez, porque nós fomos treinados por um conforto, por um trabalho a longo prazo, terapia, então a gente tem tempo. Isso me chamou muita atenção, me impactou, me desafiou muito. E aí eu comecei a pensar exatamente nessa questão, que a gente, quem já tem certo tempo trabalhando com terapia, já passou por isso, de situações emergenciais que você precisa atacar com rapidez. Eu me lembro que estava na minha formação há um tempo, há muito tempo atrás na SBPA aqui no Rio, e a doutora Iraciga, aliás, que era na época presidente da sociedade lá em São Paulo, ela falou uma coisa muito interessante, se você chega num pronto-socorro e a pessoa está sangrando muito, a primeira coisa tem que fazer um garrote, depois a gente vai fazer um cuidado mais profundo, mais extenso, mais... Enfim, mas há determinadas intervenções que a gente precisa ter ferramentas, capacidade de fazer com brevidade. então isso é muito interessante, essa reflexão é importantíssima, como nós precisamos trazer essa reflexão para o dia a dia e para a formação dos terapeutas também. Então, como é que a gente pode pensar essa questão? como seria, como o terapeuta poderia mudar rapidamente a mente da pessoa? É um desafio muito grande, porque sabemos que muitas vezes, ou sempre, aliás, é o trabalho do terapeuta, um dos maiores problemas é a forma que uma pessoa está vendo a sua vida, suas questões, o mundo, trabalho, relacionamento, questões existenciais e até questões espirituais também. Então, nós precisamos, de alguma maneira, ter uma possibilidade de exercermos com o máximo de brevidade possível essa, digamos assim, esse encaminhamento para que a pessoa se dê mais tempo, para que ela se dê mais tempo. então, ter sempre ficar pensando nisso, a como a pessoa está encarando seus problemas sem dar respostas fáceis e prontas, o que também pode acontecer com certa sistematicidade. Então, a qualidade de mente, a possibilidade de transformar problemas e obstáculos, crises, sintomas, em oportunidade de construir uma sanidade maior, até mais felicidade, ter uma vida mais plena, melhor qualidade de vida. Para mim, a crise, ela exatamente está mostrando que alguma coisa não está funcionando bem, o senhor Jorge já falou nisso, a nossa Caroline falou nisso também, então, é preciso mudar. Então, o primeiro ponto é convidar a pessoa a olhar para as suas questões de uma forma nova. isso é a base e nisso nós temos muita ajuda, não só na esfera da psicologia, como na filosofia, nas tradições ancestrais, nós temos aí essa possibilidade. Eu me lembrei de uma história surpil, que era o nome da história é o homem que tinha consciência da morte. Então, num barco estava jogando e as pessoas lá desesperadas, vão morrer, vão morrer e tal, e tinha um homem que estava tranquilo ali no fundo do barco e o barco acabou salvando e ele falou, nossa, como é que você estava calmo naquela hora? Você não sabia que, pô, havia um fio entre nós e a morte? Ele disse, ah, meu amigo, você não sabe, é que normalmente no dia a dia existe muito menos entre nós e a morte. Isto é, exatamente o que o professor Jorge falou, no dia a dia nós vivemos uma alienação de nós mesmos imensa e não percebemos, não nos damos conta. O horizonte da morte propicia meditações novas, perspectivas novas para olharmos para a nossa vida. Não é à toa, a gente estuda na psicologia transpessoal experiências de quase morte, no budismo tibetano existem meditações de você meditar sobre a morte e o que que essas experiências que essas ferramentas proporcionam podem ativar, podem trazer para a pessoa. Exatamente você passar a revalorizar a vida, ver a vida como uma oportunidade, ver as oportunidades que você não está conseguindo enxergar. O mestre Irumi, que já é lá de Irumi, o grande mestre tem um textozinho muito bonito, não vai dar tempo de a gente ver essas coisas com mais detalhe, os mortes não lamentam a morte, mas as oportunidades que perderam em vida. Então, aquele momento é o momento de conseguir mostrar para a pessoa todas as oportunidades que ela tem naquele momento de reconstruir sua vida, de refazer, de expandir seus horizontes, de olhar para o seu processo de uma maneira nova, revigorada, renovada, então, essa é a grande oportunidade da crise. No conceito transdisciplinar de emergência espiritual, a gente vê muito isso, são crises que, na verdade, podem parecer uma condição patológica e muitas vezes são interpretadas como condição patológica, mas, na verdade, são crises evolutivas que elas vêm para desconstruir o modo dos viventes, desconstruir uma estruturação anterior que está ineficaz, que está insuficiente, que pode até ter funcionado bem por um tempo, mas que ela precisa de renovação, de expansão, de reformulação, reestruturação num novo patamar que, dentro da visão do Jung, precisa incluir o inconsciente. muitas coisas deixadas de lado, a vida não vivida, elementos que nós não percebemos em nós mesmos, recursos interiores que temos que são, enfim, ficam de fora porque a própria cultura dominante não nos convida a acessarmos, a tomarmos posse, então é muito importante tudo isso. E aí eu fiquei pensando nessas questões aí de o Jung percebo, por exemplo, muitas pessoas enfermam por fugirem da designação, às vezes a crise é um chamado, as pessoas estão recebendo um chamado para uma mudança de vida, para algum novo direcionamento, para, enfim, refazerem determinados valores, determinadas configurações, formas de ser, de pensar, de sentir, e a pessoa não está ouvindo, então a crise vem para colocar a pessoa na parede, a pessoa está encurralada. E é muito interessante porque uma das contribuições da psicologia transpessoal é que quando você está encurralado é o momento de você se render, eu me rendo, é o momento do ego, a grande oportunidade do ego se render. Então, quando o ego se rende, dentro da nossa experiência, é o momento que as forças transpessoais, o que seriam as forças transpessoais? São os recursos do nosso inconsciente. A gente vê aí muitas histórias, mitos e lendas, histórias de psique, vários contos de fadas, o herói está diante de uma tarefa que parece impossível para ele, que está além das suas forças, do seu alcance. Então, quem vem ajudar? Às vezes são os animaizinhos, é o anãozinho, aquelas criaturas que ele desprezava, que ele conseguiu dar atenção ao longo do seu percurso, que vão dar a chave do encontro da medicina capaz de recuperar o reino, trazer saúde para o rei, para a rainha, assim por diante, trazer prosperidade, boa fortuna. Então, o primeiro ponto, assim, pode ser interessante examinar os sonhos. Às vezes, não dá tempo, mas eu tenho uma experiência, uma certa vez, uma cliente chegou a estudar de preto e ela ia fazer o aborto no dia seguinte. O puro desamparo disse, vamos examinar os seus sonhos? E ela teve um sonho naquela noite anterior, a sessão, que havia o linchamento de um velho. Começou a trabalhar. O que é velho? É uma pessoa que não deixa nada amadurecer na vida dela. Você começa uma coisa e não termina. Começa outra e não termina. Eu pensei, junto com ela, olha, o linchamento é uma coisa que você faz a justiça pelas próprias mãos. E qualquer, o pior bandido tem direito a um julgamento, advogado e tal, apenas interpretar esse sonho e ela deixou de fazer o aborto. Mas é claro que isso é muito raro. A pessoa não vai trazer sonho, é difícil que a pessoa traga sonho. Se a pessoa tiver alguma bagagem espiritual, religiosa, também pode ajudar muito. A gente tem muitos recursos para ajudar a pessoa nessa direção. algumas das ferramentas que nós dispomos hoje são um pouco incomuns, mas eu vou falar aqui, apesar de não serem muito aceitas nas instâncias de formação, experiências que possam promover uma experiência holotrópica, uma experiência de expansão de consciência. A pessoa quer suicidar, a pessoa quer fazer um egocídio, ela quer matar aquela vida velha, ela quer matar aquele ser que está tomado por complexos, está invadido por pensamentos negativos, insegurança, pessimismo em relação ao futuro, em relação a traumas do passado, que ficam voltando, fantasmas do passado. Então, ela quer mudar a sua mente, na verdade, é isso que se trata. E hoje nós temos ferramentas muito boas, tem meditação, tem aguasca, tem iniciações, e tem a terapia, que é a ferramenta que estamos conversando aqui, e tem também as terapias experienciais, terapias que promovem uma experiência transformadora, terapias que não são, não se resume apenas num trabalho verbal, mas resume no trabalho da promoção de uma experiência direta com o inconsciente que possa promover uma transformação de maneira mais rápida e, às vezes, encurtando o tempo de terapia, mas, às vezes, até mais eficaz. Então, a crise pode ser um chamado para tomar consciência das suas dimensões transpessoais, da sua individuação, para mudar de nível a sua vida, encontrar novos sentidos, a gente sabe que é isso. Na verdade, é disso que estamos tratando. Então, temos que ter ferramentas que permitam uma experiência poderosa, uma experiência direta, entrar em contato com níveis de supraconsciência, que podem ser fatores decisivos para essa necessária mudança de perspectiva de vida. Então, assim, temos aí alguns pontos que podem ser interessantes, vou falar de alguns arquéticos que precisam ser ativados nesse momento. Estou aqui numa situação de urgência, até o tempo, a gente tem pouco tempo, estou numa situação de urgência. O arquétipo do herói, o terapeuta tem que conseguir ativar o arquétipo do herói dentro daquela pessoa. Quem é o arquétipo do herói, ele vai dar força, ele vai dar um novo vigor, ele vai dar uma nova energia para aquela pessoa, para que ela possa, então, enfrentar com coragem, com mais determinação e com mais confiança nas suas capacidades em relação a todos os problemas e a dor que ela está sentindo. Ativar o arquétipo do guerreiro, também ela precisa puxar essa energia, essa força guerreira que ela traz dentro dela, e também outros arquétipos, o Dionísio, o arquétipo da celebração, do prazer, do descomendimento, sair de si um pouco, da vida, da dança, da poesia, da alegria, e também do humor. Temos aí estudos sobre a importância do humor, tem muitas histórias supras, a história do Dajudin, elas têm, são aparentemente xistes, mas elas têm em si muitos ensinamentos espirituais profundos. Por exemplo, eu me lembro uma vez, eu estava numa cerimônia de ayahuasca, eu fundei duas casas de ayahuasca, tinha umas seis pessoas chorando, estava num clima, era uma sexta-feira 13, e estava uma verdadeira sexta-feira 13, aquele outro, aí eu resolvi contar uma história do Dajudin, a história é a seguinte, o Dajudin, que é esse personagem, ele estava no seu leito de morte, e todo mundo estava chorando em volta, e todo mundo chorando e ele rindo, todo mundo chorando e ele rindo. Teve uma hora que uma daquelas pessoas se fezou, se incomodizou, dizia, o Dajudin, estamos aqui no seu leito de morte e você está rindo. Ah, meu amigo, o que você não sabe é o seguinte, quando o anjo da morte chegar aqui e olhar essas caras horrorosas de vocês, ele vai levar um de vocês e vai deixar o velho mais rudinho aqui mais um pouquinho. Daí começou o pessoal a rir, a gente conseguiu mudar aquela atmosfera de tristeza com muita rapidez, né? Então, a importância do humor também em muitos momentos, ela pode ser útil se empregada da maneira adequada pontualmente no momento oportuno, né? Também o arquétipo da criança, capacidade da renovação, capacidade de nascer de novo, uma vida nova você tem pela frente, mas você precisa expandir sua mente, você precisa mudar, você precisa se trabalhar e tem, existem muitas ferramentas para isso, né? Você pode se dar esse tempo, né? Para entrar em algum processo de transformação que te liberte dessa colonização psicológica do passado, né? Entrar naquele lugar anímico onde tudo era uma vez, aquele olhar da criança, né? Um olhar desarmado, porque muito do que nos pesa é aquele olhar Ah, isso eu já vi, tá tudo velho. Eu não sei se é o Rilma que fala que o mundo sofre uma crise semil, na verdade, tá tudo velho, as pessoas com a sensação que tudo envelheceu, o mundo envelheceu, não tem mais, nós precisamos reavivar essa criança interior, essa criança divina, né? Essa dimensão que olha o mundo com olhos onde tudo era uma vez, né? Sempre tudo era uma vez, novamente. Cinco minutos, tá, professor? Então, é muito interessante, né? Aí eu estava pensando também, nós tivemos aqui há pouco uma amiga falando sobre o tarofo, estávamos estudando aí o Pentecoste, o Espírito Santo, a Torre de Babel, tal, a confusão de línguos, que é o que a gente vive hoje, essa fragmentação do saber, essa pulverização da cultura e da educação, da saúde, assim por diante. Então, é muito interessante, porque fui estudar a morte, né? Estudar a morte, é muito interessante, temos um palichado, uma das escrituras antigas da Índia, em que nas mãos da morte, do Senhor da morte, o Senhor Iama, estão as chaves da vida eterna. Ele é que ensina o caminho para o Atman, ele é que ensina o caminho para o si mesmo. o fogo sagrado que está dentro de nós, que é o que traz a chama da imortalidade, a chama dessa mente que vive num patamar de eternidade, onde a vida está sempre se fazendo, se transformando e acontecendo. Então, muito interessante, porque muitos onde só enxergam o fim, o nada, o extermínio, o sentido dessa experiência do Arcano 13, da morte, no Tarô, no caso, está em sofrer um profundo processo de transformação para chegar a uma nova manhã, em conquistar uma nova vivacidade. Então, pensei, o nome do encontro é Maratona sobre Intervenção em Crise, e pensei logo na mais urgente, que não deixa tempo para o terapeuta trabalhar mais calmo e confortável. Outras crises, dá para a gente trabalhar com um pouco mais de fogo, mas o suicídio não tem, você precisa tirar a pessoa daquele estado, é muito rápido. Então, precisamos ter ferramentas e ter uma capacidade de intervir de uma maneira muito poderosa. Em momentos que a pessoa pode se expor ao perigo, ou expor outros ao perigo, tem situações que não dão para o terapeuta pensar. Então, as crises visam nos obrigar a uma tomada de posição, uma mudança de direção. E mostram que nós estamos com um modo de ver equivocado. É preciso que a pessoa consiga enxergar isso nessa sessão. É preciso um sacrifício do ego, do intelecto, de crenças e valores acalentados anteriormente, paciência, repensar as coisas e a desistência de uma expectativa que se oferece, onde o indivíduo se oferece voluntariamente ao sacrifício. ele precisa sacrificar aquela forma de ser, de entender as coisas anterior para poder chegar a uma nova visão. Então, a grande mensagem, eu acho que a grande solução para essa questão é essa ideia de que temos a possibilidade de aprender com as nossas crises, vermos ali onde nos desviamos do rumo de nós mesmos, do nosso centro, vermos aí o encontro com o self, como o Edgar chama a personalidade maior, é uma derrota para o ego, então, o suicídio pode ser uma derrota para o ego, então, seja derrotado pelo ego em vida e continue vivo para que o ego possa renascer e ressurgir, então, é preciso aceitar essa derrota e que essa derrota não seja uma derrota que realmente seja algo para você entregar os pontos, mas que seja uma derrota por uma renovação completa de vida, e está aí em relação à técnica que o professor Jorge falou também, eu vou contar uma outra história surfe para terminar, chama-se o homem que caminhava sobre as águas, então, certa vez, um derviste estava remando no seu barco no rio e ele escutou ao longe um mantra pronunciado erradamente, então, o mantra é a tecnologia de muitas tradições ancestrais que se diz quando pronunciado corretamente ele tem efeitos poderosos, transformadores da mente, das energias, da pessoa, e aí ele rema o barco na direção de onde estava vindo e com a boa intenção de ensinar para aquela pessoa como é que se pronunciava corretamente o mantra que ele sabia ele nunca tinha caminhado sobre as águas mas ele sabia pronunciar o mantra corretamente aí chegou lá tinha um velhinho encolhido assim todo mildezinho e ele disse olha meu amigo o mantra é assim 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 que pronuncia muito obrigado e tal e ele foi embora todo feliz de ter feito a boa sessão do dia quando ele está lá mais longe um pouco ele começa a escutar o mantra pronunciado erradamente de novo aí ele fica zangado os seres humanos não querem aprender as pessoas não tem paciência não querem se corrigir quando ele estava dentro desse estado de mente de repente ele vê uma mão batendo no ombro dele era aquele velhinho que se aproximou para ele se aproximou dele caminhando sobre as águas e perguntou escuta aqui amigo como é que era mesmo aquele mantra essa história ela é muito interessante o que ela está mostrando aí a técnica é muito importante mas o estado de mente do sujeito a preparação a individuação de quem está trabalhando com aquela pessoa é técnica também faz parte da tecnologia então uma coisa técnica sem o terapeuta ter alcançado uma boa qualidade de vida ter uma vida feliz ter uma vida com prazer ter uma pessoa que valoriza a vida enfim e isso junto com a técnica é claro é melhor mas às vezes essa condição ela pode ser muito muito favorável para a gente poder ajudar uma pessoa e aí me lembrei também daquele filme do quem odeia o Cris não sei o que o pai dele estava lá no engarrafamento resolve salvar um cara suicida que estava querendo pular da ponte chega lá ele começa a conversar era uma pessoa comum não era um terapeuta nem nada mas as coisas que ele falou eu queria até conseguir recordar mas eu não estou lembrando tudo mas naquela conversa ele consegue fazer aquela pessoa desistir daquela situação então nós precisamos para concluir precisamos de focalizar a nossa atenção nas ferramentas emergenciais ferramentas capazes de mudar a mente de uma pessoa de uma maneira rápida quando não temos tempo para atuar quando temos tempo é muito melhor temos trabalho mais a longo prazo por exemplo é um trabalho bem mais completo mais profundo mais amplo mas esses momentos são muito desafiadores e precisamos então ter as ferramentas apropriadas e aí temos também as ferramentas não só do Jung como da Transpessoal e certamente outras escolas da psicologia também tem capazes de nos auxiliar então eu propoli de formação mesmo de um curso de treinamento só nessa nesse tipo de abordagem e isso está inserido dentro das universidades dentro das instâncias de formação dentro dos grupos de formação Jungiana e psicanalítica e outros que pudesse ajudar os terapeutas porque certamente em algum momento nós vamos nos deparar com esse tipo de situação e poxa é uma pena você estudar tanto tempo ter tantos treinamentos e quando surge uma situação assim você perder a batalha você não conseguir ajudar aquela pessoa em tempo e por falta de ferramentas então eu acho muito brilhante muito perfeita muito precisa essa demanda do professor Jorge e também quero agradecer muito a Carolina porque eu não sabia queria muito conhecer mais pessoas que tenham esse foco em um tipo de abordagem e intervenção muito pontual porque é como se precisássemos focar todos os recursos num passo reduzido de tempo para podermos ter uma eficácia assim a curto prazo então parabéns para esse evento é uma coisa nova para mim é uma coisa assim bem revolucionária e muito importante para todos nós muito obrigada professor vou só fazer a sua apresentação que eu não fiz no início né professor Felipe Bandeira de Mello psicólogo junguiano e transpessoal terapeuta de vidas passadas professor supervisor clínico e orientador espiritual ex-coordenador ex-supervisor da casa das palmeiras com alguns trabalhos publicados com a doutora Nisa Silveira muito obrigada e aí a gente lembra que a gente está nesse evento que é a maratona em saúde mental essa maratona com o tema intervenção em crise você tem 50 minutos para salvar uma vida a urgência na saúde mental está ocorrendo desde o dia 6 e vai até o dia 10 agradecemos as instituições e cursos conveniados clínica social do Brasil clínica social de Brasília clínica social do Rio de Janeiro clínica social de São Paulo clínica social do Sul de Goiás Instituto Olhos Dalmaçã pós-graduação Lato Senso de Psicologia Analítica Imaginário e Prática Clínica pós-graduação Lato Senso de Saúde Mental de Base Analítica pós-graduação Lato Senso em Arte e Terapia e Práticas Integrativas e Complementares PIX pós-graduação Lato Senso de Psicologia Analítica e Atendimento Clínico de Crianças Adolescentes Casais e Famílias cursos de formação em Psicologia Clínica de Base Analítica em Mitologia e Psicodinâmica em Psicologia e Religião o grupo dos Jungianos de Brasília curso de formação em Psicologia Analítica o curso de Interpretação de Sonhos temos os cursos de Extensão em AD Psicoterapia Online e Atendimento à Distância o Mundo dos Sonhos a Escuta Jungiana na Prática da Psicoterapia Tratamento da Depressão Técnicas de Atendimento de Crianças e Adolescentes Tratamento do Transtorno Bipolar e também temos que agradecer ao CVV Centro de Valorização da Vida Ligue 188 Or Avraham Grupo das Mulheres do Brasil Faculdade Serra da Mesa Fazem a Junta Médica do Estado de Goiás Exército Brasileiro Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária da Azul DAC-UNB Departamento de Psicologia da UFPR Grupo de Pós-Graduação em Psicologia Analítica e Arte-Terapia Grupo de Pesquisa da Psicologia Analítica da UFG Escritório de Saúde Mental da USP Instituto Jungiano de Brasília AJB-PSB e Associação Jungiana do Brasil AJB Então esses foram os nossos palestrantes e a gente vai dar início aí ao debate com os nossos convidados Temos aqui algumas perguntas no chat algumas observações duas observações e uma pergunta a Alessandra Rocha no momento que a Caroline estava fazendo a apresentação dela fez o comentário que tem muito suicídio na infância e adolescência inclusive muitas tentativas de suicídio dentro das escolas também Maria de Fátima trouxe uma pergunta como seria uma intervenção mais imediata no caso de uma ameaça de suicídio quem pode responder essa pergunta bom vocês estão me ouvindo sim Jorge perfeitamente acho que é muito complicado a gente querer traçar uma regra geral acho que a psicologia precisa alargar muito essa questão do generalismo sabe vamos ter a pergunta de um milhão de dólares que vai responder todas as outras não vai Maria de Fátima é feeling é sentimento puro fala que num primeiro momento a gente tem que estar muito qualificado e capacitado simplesmente para acolher sabe é escutar a pessoa deixar ela extravasar ontem a gente falou um pouco sobre isso até da formação da psicanálise quando você tinha o Charcot e o Breuer lá atrás criando a terapia pela fala o pessoal falando muitas das vezes esse grau de ansiedade essa coisa toda muito pesada diminui colocar para fora doutora Anís da Silveira ensina muito para a gente não Felipe desenhar pintar dançar gritar sabe as técnicas expressivas estou provocando o Felipe daqui a pouco ele fala um pouco disso eu acho que o básico Maria de Fátima é assim a regra de ouro é não ter regra acho que a regra de ouro é um abraço bem dado é enxugar a lágrima da pessoa é afeto puro eu não esqueço uma cena de uma paciente lá no Pedro II era menino gente estava com vinte e poucos aninhos ela pegou uma paciente lá que estava chorando ela deu um abraço tão gostoso na mulher aquele abraço de mãe aquele abraço gostoso de acolher abraço de alma calma filha a gente está aqui com você a gente está aqui com você essa é a técnica é o ser humano acalma a pessoa eu falo muito isso para os meus pacientes cuidado com desespero cuidado com impulsividade e sobretudo tem aquela frase que todo mundo fala que foi o Ingrid que falou mas ninguém sabe onde é que isso está escrito seja humano diante do humano foi a melhor lição de psicologia que aprendi na minha vida abraça a pessoa que está em desespero abraço calma sereniza tranquiliza a pessoa às vezes naquela hora aí o pessoal vai discutir aí a transferência aí não sei o que isso tudo é bobagem primeiro momento você só vai poder pensar em transferência se você conseguir salvar essa vida em 50 minutos é até brincando com essa situação em vários casos inclusive quando a gente montou até um treinamento para esse tipo de intervenção para o corpo de bombeiros sabe essa coisa muitas das vezes a pessoa está ninguém escuta ela ninguém enxerga aquela pessoa as pessoas se sentem muito mal com isso por isso que isolamento a gente está várias atividades a gente vem falando disso é muito patológico para o ser humano e galera vai piorar vem aí o metaverso oh meu Deus eu vou ter trabalho para fazer quatro vidas aqui afemaria e é isso a regra não tem regra a regra seja humana tenta ser nessas horas o mais acolhedor possível que você possa se precisar canta para o paciente canta eu lembro de uma bombeira que a pessoa queria cometer suicídio estava no sexto andar estava no parapeito a bombeira deu na doida ela começou a cantar e o paciente desistiu falou você estava tão bonita canta e saiu no parapeito ela até veio perguntar professor você acha que eu fiz certo eu falei lógico que você fez certo é muito do feeling é da intuição é do humano lembro também o capitão do corpo de bombeiros o cara estava amarrado com uma corda no pescoço num pé de manga aqui em Goiânia tem muitas espécies de árvore e o pessoal ameaçava eu subi para tentar tirar ele ele ameaçava se jogar e estava aquele impasse aí esse capitão falou chegou olhou para o cara viu o jeito viu a citação olhou para a cara da mulher daí deu na doida dele ô fulano você está sofrendo né aí o cara olhou para ele e falou é a vida não está aburando rapaz hoje a gente apagou dois incêndios com a viatura a gente saia para socorrer três pessoas aí no SAMU e um deles estava muito mal no hospital ainda vou voltar para lá ô você tem café na sua casa sabe que eu estou ó tem 12 horas que eu não como nada né e vim para cá para te ajudar porque eu sei que você está sofrendo aí o homem ficou incomodado diz que já consola no pé de árvore ó fulano chamou a mulher dele passa um café para o moço que o moço está passando fome ó deu 10 minutos ele estava tão incomodado com o cansaço do homem que ele acudia ele o humano tocou o humano porque esse capitão não chegou pretencioso ah eu vim te salvar eu vim não chegou com fome falou para ele do cansaço dele do dia da dificuldade do trabalho dele então o cara acabou tirando a corda de pescoço desse eu falo não moço por mim não vai laçar uma outra pessoa eu vou ficar bem eu vou me cuidar é então seja humano de fato e aí Felipe Carol e e e também assim né a gente tem que pensar que quando a pessoa ela está ela está buscando uma saída para esse conflito né que está causando dor ali e às vezes ela só vai ver ali na morte uma forma de poder alcançar uma certa diríamos ali uma libertação para essa dor grande parte dos casos vai ser um desespero que vai durar um dado momento né um dado espaço de tempo e se a gente conseguir com esses com essas pessoas se manter né nessa nesse acolhimento nessa escuta que está ali não para 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 questionar tanto né ah não mas você não pode sentir isso mas que é o do senso comum mesmo é o momento que a pessoa vai falando ela vai chorando ela vai colocando ali né esse corpo vai reagindo e esse desespero vai passando então isso já vai né eu assim pessoas que eu já escutei que tomaram medicação que sentaram algumas formas de se matar foi um dado momento então eu estava ali aí eu olhei tinha medicação eu tomei o negócio inteiro mas se tivesse sido um pouquinho depois não teria feito sabe então acho que se a gente tiver ali com esse com essas pessoas claro que tem outras pessoas que é que tem todo um planejamento é que passam dias às vezes meses pensando nisso aí talvez né se a gente tiver esse feeling ou as pessoas que estão por perto percebendo o que existe se a pessoa está diferente ela está muito isolada né está muito irritada não está mais com vontade de fazer as coisas que fazem enfim se tiver algo ali alguém que possa ter esse olhar talvez aí vai para essa parte né de poder na terapia ou no tratamento ir trabalhando essa questão do simbólico do poético quem sabe a pessoa né não efetivar de fato a morte depois então eu vejo um pouquinho assim Jorge um outro recurso também que eu não falei muito é que eu trabalhei no curso que eu formulei é o uso de histórias contar uma história e ontem mesmo eu usei esse recurso a história da Fendeira Fátima personagem começa uma vida aí naufraga aí vai parar numa terra estranha aí tem que começar tudo de novo aprende outro ofício aí é acolhido por uma família depois vai para outro lugar vendendo como escrava e passa muitas agruras mas em cada um desses momentos onde tudo parece ter acabado tudo se for terminado ela aprende uma coisa uma ela aprende a fazer mastro outra ela ela aprende a ter selagem outra ela aprende a fazer cordas fortes e tal um belo dia ela chega mais um naufraga chega lá na praia da China e tinha uma profecia que ia chegar uma pessoa capaz de fazer uma tenda para um imperador que ninguém era capaz de fazer aí quando chega ela vai lá e cada uma das coisas que ela aprendeu em cada uma dessas situações de vida que aparentemente fracassaram e que não não tinham nenhuma utilidade nenhum proveito conspiraram concorreram para a sua felicidade futura foi capaz de fazer a tenda para o imperador que é o mandala a tenda é o mandala e aí ela viveu feliz para sempre então há também essa ideia de você estender a visão da pessoa para além daquela situação momentânea isso é muito importante às vezes o uso de histórias pode ser muito interessante você falou da canção eu me lembrei de certa vez uma cliente de um de um psiquiatra encaminhou a cliente dele para o Jung e o Jung estava lá achou que a mulher estava muito ansiosa estava muito nervosa não sei o que e ele cantou uma cantiga de Ninar que a mãe dele cantava para ele e aquilo acalmou a mulher e quando acalmou a mulher e depois ela voltou lá para o psiquiatra e o psiquiatra querendo saber qual o método a técnica que ele tinha usado ele envergonhado como é que eu vou explicar isso aí e achei perfeito isso que você falou dos bombeiros esse é outro ponto interessante aquela pessoa que está se sentindo miserável a última das pessoas do mundo a autoestima está lá no pé e tal de repente chegou olha estou com problema também estamos cansados aqui estou com fome isso ativa aquele outro lado da pessoa eu tenho que dar eu tenho que oferecer eu posso também cuidar do meu irmão da minha irmã do meu próximo e isso traz força para a pessoa isso traz uma energia nova quer dizer então precisamos de intervenções capazes de fazer aflorar outras dimensões arquetípicas outras forças dentro daquela pessoa que possam mudar o estado de mente porque como a Carolina falou é aquele momento aquela pessoa está desesperada se você consegue desdobrar o processo da mente conversando e levando a mente para outras coisas daqui a pouco aquilo passou é naquele momento que a premência está está maior então isso é muito interessante essa capacidade de desdobrar a gente estudou o Mílima Noites história das Mílima Noites e é muito interessante que a história do 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 morreu a mulher no dia de noite de núpse a mulher na cama com o criado lá o negão e tal e ele fica traumatizado então ele toda noite ele pega uma jovem nova e mata na noite de núpse e o que que é a história das Mílima Noites Xerazade aquela figura sábia mulher sábia ânima sábia conta histórias e cada vez ela deixa um pedacinho pendurado que ele fica querendo chegar mais quer saber novos capítulos é uma técnica que usam muito na novela você chega no final e deixa um gostinho de eu quero saber o final dessa história ela ia contando história contando história e à medida que ela ia contando histórias ele ia mudando a mente mudando a mente chegou no final ele estava curado né então essa capacidade da gente conseguir desdobrar a mente a outra também o afeto né você falou esse abraço da doutora Nise né e sobretudo aí o mais importante que você colocou não chegar pretencioso né isso é muito interessante essa atitude do terapeuta de estar ali numa postura de estar ao lado de estar junto estamos juntos aí olha eu nem sei o que fazer poxa me ajuda aí o que eu posso fazer para a gente poder ter mais um tempinho aí vamos conversar vamos tomar um café vamos né fazer alguma coisa para a gente poder ganhar tempo né e com o tempo que você ganha você pode então ir trabalhando melhor mais profundo e tocando mais né eu teria algumas outras ideias aí mas eu acho que não sei nem só o espaço porque eu acho que nesse momento uma terapia regressiva pode ser bom uma sessão de regressão um ayahuasca que é o vinho dos mortos né você então vai vai saber como é que é a morte mantendo a saúde do corpo mantendo a sua integridade física estando vivo e você quer saber como é que é a morte então ao invés de você se matar toma um copão de ayahuasca você vai lá do outro lado vai ver e vai voltar são os salvos tem um bilhete de ida e volta para você ter uma ideia melhor do que que é e ali a possibilidade de uma metanoia né ir além daquela mente que ele chegou que ele está naquele momento né e a outra também até mais mal assombrada ainda que é a desobsessão às vezes no meu ponto de vista tem obsessor ali em cima do suicida então técnicas de limpeza de assim técnicas psicoespirituais podem também ter alguma eficácia nesse tipo de situação muito bom temos aqui mais uma pergunta até direcionada para o professor Felipe mas aberta para todos é da Alessandra Rocha professor Felipe uma pessoa com depressão me narrou mil ações com ayahuasca onde ela se via como um cadáver se olhava no espelho e via seu rosto roxo sua pele branca rocheada como um defunto sentia como se estivesse morrendo simbolicamente pode ser a morte do Edo ficou desesperada pode falar algo sobre isso? pode o que? a última pode falar pode falar algo sobre isso? ah sim claro nessa hora o treinamento em um guiano é maravilhoso porque é isso vamos pesquisar o que está precisando morrer em você o que você precisa transformar na verdade se a gente pensar sobre um outro ponto de vista dos achados da transpressão não existe morte tem uma mudança de nível mas a gente precisa ficar aqui o tempo que nós temos para ficar aqui porque temos muitas coisas boas para fazer aqui temos que encontrar e descobrir essas coisas boas então o que você está precisando morrer? nessa hora você trabalha como um sonho as mirações o estado visionário os recursos que o Jung trouxe que são fantásticos ainda na maior amplitude de ferramentas de se trabalhar com sonho com imagem é o Jung é o mestre o grande mestre então trabalhar simbolicamente essa miração muitas pessoas pegam as mirações e vão ver o pé da letra eu digo não é bem assim não a gente precisa pegar uma pessoa experiente para interpretar porque tem muitos níveis de significação é mais ou menos como um sonho também e é curioso que eu gosto muito de perguntar o que é estar vivo? hoje o que é estar vivo? Alessandra, sabe? a gente fala dessas coisas sempre com um generalismo mas é uma coisa que inclusive eu confesso para vocês que diariamente me incomoda porque a quantidade de pessoas que estão aqui mas não estão vivas é gigantesca né? e aí a gente também não pode esquecer que em vários momentos o próprio Jung ele ele tem situações muito engraçadas né? pitorescas estamos comemorando 60 anos da sua morte a última frase dele foi hoje à noite vamos tomar um vinho maravilhoso vamos saborear um vinho muito bom eu acho que ele ia falar isso no meu leite de morte também sabe? mas o cara até o final estava vivendo a vida com intensidade né? estava procurando viver a vida com intensidade então eu acho que esses sonhos né? se a gente for olhar se essa paciente morasse no México talvez o contexto seria outro né? eles tem o carnaval né? que a festa o carnaval deles é com a imagem da morte né? ah, ele deu uma festa né? ah, então é muito curioso é a mesma coisa no Japão então o que que é morte? é ou melhor dizendo o que que é vida né? já que a gente trabalha com as polaridades até pelo inconsciente né? joga do outro lado né? o que que é vida? onde é que está a possibilidade de vida aí? né? engraçado Jorge eu me lembrei do que você está falando que a coisa mais temida lá no livro dos mortos egípcios que o nome não é esse né? na verdade são os encantamentos de saída para a luz do dia o livro dos mortos é uma espécie de parto da morte e renascimento do iniciado em vida então é uma mudança você vê que muitas iniciações a pessoa até adquire um novo nome alguns rascam a cabeça simbolizando que ele está nascendo de novo né? então é preciso nascer novamente essa aqui é a chave dessa questão do suicídio é isso que a pessoa está querendo na verdade e o grande o grande receio que tem lá no livro dos mortos no São Francisco também era a segunda morte aí fiquei me perguntando o que é a segunda morte? não é a morte física o problema não é a morte física o problema é a morte da alma né Jorge? exato o dramático quando a alma está morta você está um zumbi um morto vivo né? aquela pessoa ali que a vida não tem sentido que está fazendo um monte de coisas para piorar a tua situação né? tendo atitudes que só deixam você mergulham você no mais sofrimento né? e é interessante porque muitas dessas tradições que tem a meditação sobre a morte principalmente a pessoa não pode ser mórbida na do Egípcio antigo era bom vivando tinha uma vida muito intensa muito boa e o resultado das meditações sobre a morte é exatamente esse intensificar a vida né? eu me lembro de um médico foi pioneiro com trabalho com plantas lá no México o doutor Salvador Roquet muito amigo dos índios e tal e ele terminou e foi proibido de fazer o trabalho dele e tal muita inveja muita ciumada como aconteceu com o doutor Anís aqui também que ele estava tendo resultados incríveis e aí ele passou a fazer um workshop sobre a morte no final da vida dele e uma das técnicas que ele tinha assim você tem um minuto tipo um minuto de televisão fala a coisa mais importante que você tem para falar aí você tem um minuto para dizer o que é mais o que é central o que é essencial na sua vida então o horizonte da morte intensifica a vida e faz você valorizar a vida me lembrei de outro exemplo interessante eu tive um grande mestre chamado Ricardo Mário Gonçalves um livre docente lá da USP de São Paulo passou por todas as linhas do budismo e ele foi o único brasileiro saiu até do planeta eu sou dinossauro eu sou velho essa revista não existe mais mas saiu na revista Planeta na capa ele foi o único brasileiro que passou por esse ritual o ritual dos Yamabushi os ascetas da montanha então você subiu os monges subiam a montanha lá pelas tantas tinham que pular de uma pedra para outra alguns caíam e morriam e depois eles subiam chegavam lá em cima da montanha o monge era descido preso pelos pés com uma corda um monge só lá em cima segurando e ele ia descendo com as mãos em posição de oração de olhos fechados no abismo de cabeça para baixo no abismo e chegava lá embaixo e você agora abre o olho e eu como sou pesquisador de estado de consciência tive que fazer a pergunta Ricardo o que você sentiu naquele momento que você estava pendurado no abismo ele era gordinho era pesado e tem um cara só segurando a corda lá em cima da montanha e você estava por um pio uma gratidão enorme de estar vivo uma alegria de estar vivo e tão interessante como o horizonte da morte ele vai ajudar as pessoas a valorizarem a vida tem um filme da década de 60 que eu gosto demais é um dos meus prediletos no Brasil ensina-me a viver ah ótimo tá que ele mexe muito inclusive com o arquétipo da morte né vou bancar o spoiler do filme é uma senhora de uns 80 anos que começa a namorar um garotinho de 20 e é muito louca a história porque os dois frequentam o cemitério né ela de uma força vital fora do convencional e o menino totalmente obcecado com a morte né sabe é um filme belíssimo não sei como é que não refilmaram trilha sonora do Cat Stevens maravilhoso né trilha sonora perfeita tudo tudo e ele fala exatamente disso né que o professor Felipe tá falando pra gente né o tanto que a gente tá falando dessa cara que a gente precisa chegar na beira do precipício pra falar oh pela vida boa né oh como minha vida é gostosa né tô endividado você tá com muitos problemas aí mas ainda é bom né sabe tem hora que você precisa sentir o cheirinho do precipício né isso é celebrado né Jorge já teve endividado outras vezes e aquilo passou né exato essa coisa porque a gente tem uma tendência a congelar e eternizar o que tá ruim e a gente não entra na coisa budista da impermanência tudo em permanência tá endividado hoje você conseguiu pagou as dívidas pronto a vida melhorou e você já esqueceu daquele momento que você tava no fundo do poço né que a gente descobre muitas coisas lá no fundo do poço que a gente não descobre de outras maneiras esse é outro ponto importante pra valorizar né o que você tem pra aprender aí eu me lembro de um Jungiano não sei quem é já me esqueci quem foi dizia quando você tá quando a gente tá com situação muito terrível muito brava muito difícil fundo do poço as perguntas que nós temos que nos fazer o que que eu tenho que aprender com isso em que sentido eu estou sendo desafiado quais as novas dimensões da vida esse fato tá tentando me ensinar Carol cadê tu eu tô aqui apreciando vocês falando é maravilhoso né acho que os exemplos que vocês estão trazendo não assisti esse filme vou assistir já como chama ensina-me a viver é isso sim deve ter passado uma sessão da tarde umas 40 vezes aí na década de 70 e 80 entende eu sou mais jovem então não assisti tá mas assim eu acho que no final das contas é isso né poder olhar pra essas possibilidades criativas que a morte traz mas infelizmente a gente precisa passar ali por caminhos áridos e difíceis e isso dependendo da estrutura de cada um vai ser complicado até porque a gente tá vendo né tudo que o nosso nosso planeta tá vivendo essa geração nova de zumbis mesmo né e realmente eu também tô muito preocupada com essa questão aí do metaverso onde é que vai dar isso tudo mas estamos aí pra isso né então vamos discutindo o assunto vamos vendo enquanto nós profissionais o que a gente pode fazer é e trazer essas possibilidades né pros nossos pacientes e pras pessoas em sofrimento é professor Felipe a Alessandra pediu mas já mandaram né o Instagram dos cursos né tinham pedido agora que apareceu aqui pra mim então gente agora vamos pras considerações finais cada um fala um pouquinho dois minutos bom quero agradecer aqui a participação de todo mundo dizer que a maratona continua tem muito vídeo já feito que a gente fez aí no passado temos várias atividades mas eu sempre eu volto a bater na tecla o que que você tá fazendo aqui você veio aqui pra terra pra aqui né e outra coisa problema a gente tem todo dia né esse problema da hora que acorda até a hora que vai dormir mas você também tá se divertindo um pouquinho você tá tendo espaço pra sorrir pra cuidar de você fazer coisas boas pra ter um lazer sardio são questões que e bater na tecla também né quem me segue aí nas redes sociais sabe que eu sou bem palhaço viu eu não sou esse cara comportado que vocês tão vendo não eu gosto de diversão gosto de humor eu acho que também a gente precisa largar de querer ser tudo certinho tudo arrumado tudo ô povo chato né alegria na atual conjuntura salva viva o humor viva essa coisa até de reabastecer o nosso espírito também né acho que isso é fundamental também basicamente é isso aí gente Carol eu tenho a agradecer agradecer é um prazer conhecer o professor Felipe é é muito bom estar aqui eu gosto muito de estar aqui com vocês e falar desse desse tema tão importante né e eu acho que que é isso não ter uma regra rígida mesmo né não tem essa resposta de ouro que o Jorge falou eu percebo que muitos profissionais eles querem assim né tipo até a questão da escuta mesmo né mas assim como assim vai ficar só na escuta mas mas não é só a escuta não é qualquer escuta e e são esses desdobramentos que podem vir a partir disso então é só agradecer e poder participar aí mais tempo dos eventos até sexta-feira tem mais os vídeos e é isso obrigada gente muito obrigado professor Filipe por fazer suas considerações finais eu quero agradecer muito ao Jorge muito prazer doutora Carolina e aí lembrando aquela história do Najudim que eu contei eu só não contei a explicação que eu costumo dar né ele tá no leito de morte tá rindo e tá todo mundo chorando em volta aí diz quando o anjo da morte chegar ele vai levar um de vocês aqui e vai deixar o velho Najudim mais um pouco o que significa isso? o ego sábio desapegado então também é o momento de trabalhar o desapego né porque às vezes o sofrimento da pessoa ele é intensificado pelo apego porque a pessoa queria que as coisas fossem de um jeito e as coisas não são como a gente quer né então nesse momento tem muitas ferramentas aí das tradições ancestrais que podem ajudar então naquele momento os egos apegados que estão sofrendo por alguma perda são os primeiros a ser tocados pelo anjo da morte e o ego sábio que tá ali mais desapegado das coisas ele vai ficar mais tempo né vivo vai ficar mais tempo né feliz e tranquilo né então assim esse tema é um grande tema um grande assim desafio um tema importantíssimo quero agradecer profundamente ao Jorge de ter nos mobilizado pra poder fazer uma reflexão sobre esse assunto que eu considero muito decisivo né porque parece né a gente fica com a impressão quando a gente estuda faz o treinamento estou de um guiana e psicanálise e outras coisas que nós temos todo o tempo do mundo né isso não é verdade as pessoas chegam sofrendo muito né e quem tá sofrendo tem pressa né o terapeuta que tá no seu conforto no seu consultório com as suas ferramentas tem outros clientes pra ele ele tá muito mais tranquilo então ele precisa vestir a pele daquela pessoa que tá sofrendo muito e tá urgente de receber ajuda daquela pessoa então nesse momento é important importantíssimo a gente ter empatia né aquele abraço gostoso né que o Jorge falou pra gente aí né aquele abraço amoroso né de que olha nem sei como te ajudar mas olha posso dizer que nós estamos juntos aqui né vamos juntos eu tô aqui pra sabe pra te servir pra te né ser seu amigo sabe nessa hora o afeto legítimo autêntico ele é muito importante né não ser não ter aquela coisa estudada e de persona né mas ser uma coisa realmente que venha do coração né e e nesse momento a gente poder é sentir a a a premência daquela pessoa de sair daquele sofrimento e nos apressarmos não por nós gente eu vejo a minha vida tá boa minha vida tá tranquila tô com tempo mas aquela pessoa não tá com tempo nós temos que ir até ela pra matar a sede dela a fome dela que é rápida que é urgente que não pode esperar gratidão a todos aí gratidão pela sua oportunidade maravilhosa uma noite maravilhosa pra todo mundo e quero lembrar que o professor Felipe tá compondo agora o nosso o nosso corpo de supervisores também da clínica social de Brasil acabou de entrar pra nossa turma agradeço muito também esse convite Jorge gratidão muito bom então é isso aí gente até amanhã amanhã tem mais debate amanhã vocês vão estar com o pessoal do grupo de apoio em saúde mental que tem experiências maravilhosas tanto o grupo que atua com questões do luto quanto o tratamento também de ansiedade e outros transtornos amanhã tem mais quinta-feira vai estar com a clínica social do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro principalmente e sexta-feira tem mais uma roda de conversa até lá gente até lá gente muito obrigada hein boa noite boa noite